Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e bora falar de Josiane Vidal, minha tchutchuca me mandou tudo o que estava acontecendo com a Josiane gente, depois do chororô, pois é gente, primeiro ela já começou a dar um ataque de pelanca com uma seguidora que depois do chororô, colocou o seguinte gente, chorando por isso, você pode comprar novo pra mim gente, não tem nada demais no que ela escreveu, mas a Josiane Vidal, como muitas tutubres se sentiu magoada ou ofendida com o comentário, e ela responde gente, falta de empatia, só Deus viu esse tipo de gente eu vou bloqueando, e no meu canal está sendo igual, vou bloqueando e ocultando no momento e daqui pra frente eu estou priorizando minha paz e minha saúde mental aí eu te falo gente, a pessoa expõe tudo na internet, faz um chororô, faz um drama e não quer que ninguém comente então fique quietinha na sua, em off filha, não solta em público, não aguenta um simples comentário desse já está bloqueando a menina, menos é mais, para que está feio duvido se na época da garagem, você com um simples comentário desse, estaria bloqueando todo mundo e sim, você tem condições eu sei que é chato como ela colocou um texto enorme também abaixo disso que demorou 4 anos pra comprar televisão e no momento não está tendo condições mas vai ter, você ganha muito bem do youtube e não precisava desse show todo e bloquear seus inscritos e seguidores que foi quem colocou você aonde está e mais uma, minha tchutchuca me mandou gente, que ela está marcando várias empresas que já deram presentes pra ela lá em São Paulo pois é Boca de Midé, ataca novamente marcou, era penteadeira e mais duas lá no instagram pois é gente, está bloqueando o seguidor mas está pedindo para os outros marcando para ver se ganha os presentinhos, né fia vai vendo, hein pelo amor de Deus essas tutubers gostam de tudo de mão beijada não é mesmo? quer pedir, mas não aguenta ouvir um simples comentário chorando por isso você pode comprar de novo um comentário sem maldade nenhuma, Brasil pois é então as tutubers dando ataque de pelanca sem necessidade porque a menina não comentou nada demais então é isso gente Josiane Vidal está bloqueando se você sota um comentário parecido, tá? no canal ou no instagram vê se pode, Brasil menos é mais para que está feio, né Josi? então tituquinhas o vídeo foi esse espero que tenham gostado e deixa aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo fiquem com Deus bye bye e até a próxima